Eu vim dar um oi para vocês, que é a minha tropa insana. Se você não se inscrever e deixar o like, vai ter que sentar na minha jamanta. Aqui, isso que eu não assisti não. Caralho, muito alto. Deve ser top esse aqui. Esse deve ser top. Ô, tropinha, X-Race é só de moto, né? É só de moto, X-Race ou tem alguma coisa de carro também? Acho que é só de moto mesmo, né? Entra não, tio. Entra não, tio. Tão de moto. Tem de carro também? Ah, show, show. Senão tá fechado, desgraçado. É só que é muito farol, velho. É. Muito farol. É, muito farol. Desliga a moto. Desliga. Levanta a mão, garupa. Eita, desgraça. Que que é isso, negão? Que é isso, negão? Puta que pariu, negão? Mas que porra é essa, meu parceiro? Leva ela na boa. Pode levar só que pega ela não. É que é pesada, bacaralho, hein? Ai. Mano, do nada, negão. Do nada. Esse cara é hack. Atravessa, atravessa parede. Isso é um hakudo? Esse polícia é um hakudo? Do nada ele chega... Mas que porra é essa, meu parceiro, mano? Mano, o cara tava aqui de boa trocando... Ó, pera aí, o cara tá aqui trocando ideia, tá ligado? Trocando ideia. Porra, muito farol, muito farol, pau. Ó como é que o hak chega, sem ninguém ver. Levanta a mão, garupa. Esse cara é hack. Esse é o hack do... É o hack do Boca-09 daquela hora. Caralho. Caralho, cara, que cara louco, mano. Olha lá. Fica no outro, fica no outro. Meu dedo tá quebrado, viu? Aqui, ó. Tá quebrado esse dedo aqui, ó. Tô mandando você abrir a perna e entrelaçar o dedo, tá bom? Abre a perna que eu vou meter devagarinho. Abre a perna. Abre devagar. Eu vou meter de confusão. Tá, é minha. Tá no meu nome. Vira pra frente. É, vira pra frente. Aí, ó. A abordagem certa é assim, tá ligado? Os caras não chegou batendo em ninguém, não chegou falando nada. É assim que você aborda. Tá, é minha. Agora, quem viu o policial de ontem, mano? O policial de ontem, quem viu? Quem chegou e falou bem assim. Meu filho, não pode ficar empinando aqui nessa área, por favor. Você pode ir para outros locais, por favor, por obsequio. O policial de ontem era massa, hein? O de ontem era massa, hein? Eu gostei do de ontem, hein? Mas isso aqui, isso aqui é mais nervosinho, isso aqui. Mais nervoso. Vamos fazer entrega, mano. Aonde é para fazer entrega? Tá ali no GPS, ali. Onde? Tá no GPS, ali. Eu não sei, não. Você não sabe? Eu moro em São Bernardo. Só estou gravando o vídeo, só. Mas é desse jeito que vocês fazem entrega? Como é desse jeito? Como assim? Fio, é o seguinte. Não boqueja comigo, não. Que eu vou começar a dar um minuto por causa da sua rizeira. Não, eu tô... Você fala baixo e troca ideia na motão. Não, eu tô falando com ele. Tô falando com... Vai, espirinho. Tá? Eu tô falando com você. Ele é na disciplina sua, velho, trabalhador. Tô. Então, na moralzinha, tá bom? Tá bom. Se não, começa com duas. Eu tô falando meio. Agora na moral. Valeu, amigão. Falou, hein? Falou? Falou. Rapazinha, o bagulho foi louco. Os caras já vão atrás de outros já, parça. De outros caras já. Os caras já vão atrás de outros caras já. Quando o cara tava falando com ele, tava parecendo que tava mijando na roupa. Agora já tava rindo, né, desgraçado? Caralho, viado. Os caras já chegam muito ali, hein? Não tem quadro de chave de cadeia. Por isso que é bom você tá tudo certinho. Não deu nada. Boa, boa, boa. Só o cano, né, negão? Boa, só o cano. Tô gostando. Tô gostando, negão. Tô gostando. Só o cano. Tô gostando. Manda ver, barulha. Aí, barulha. Boa. Aí, negão. Boa, negão. Boa, boa. Boa, negão. Vai parar pro véio passar. Não, filho de uma égua. Para pro véio passar, rapaz. Ih, deu foi ruim, negão. Só o cano deu ruim. Sim, senhor. Só o cano, é. Só o cano. Caralho, só o cano. Deu foi ruim, parceiro. Caralho. Mano, até a respiração do cara, a respiração do cara muda. Senhor. Tá no seu nome? Sim, senhor. Você não tem passagem na punição lá? Não, senhor. Eu já até me inscrevi pra PM. Sim, senhor. Tira a mão da cabeça e dá o documento de habilitação, por gentileza. Ai. Aí o cara se inscreveu pra PM, tá ligado? E tá fazendo moto-vlog. Com uma parada só o cano. Sua moto, é sua? Sua. Dá licença. Só o cano, só o cano, só o cano. Aí não é laranjado não, ele se fodeu mesmo. Eita, coisa boa. Só o cano. Só o cano. Ai, que delícia. Caralho, botou até um tratorzinho. Agora que eu vi, botou um tratorzinho aqui andando, olha lá. Bo, 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 bo. Coisa boa, gostei. Eita, porra. Eu gostei. Talvez você vai virar um agente da lei. Por que você põe esse escapamento assim? Toma. Mano, o cara se fode aí, tá ligado? Aí onde vai seu senso de moral? O cara já se inscreveu pra PM, mas o cara pega e põe a porra só o cano pra ficar barulhando no lugar, né? É igual, vamos supor, Polícia Federal apreende anabolizante, né? Mas se a gente bem contar, onde tem mais que compra é na polícia, tá ligado? É na polícia. Então, assim, mano, é foda, é foda. O cara perde o senso de moral todinho, tá ligado? Cês tá ligado, né? Cês tá ligado que na polícia tem um bocado desse, né? É só o cano. Apreende, apreende. Isso é perturbação de sossego. Isso aí atrapalha a vida de qualquer um. Criança, gente idosa. É. E as pessoas na rua, isso aí causa um transtorno pro seu pessoal de saúde. É, pode ser, né? Isso aí que usa aqui é ladrão, é maluqueiro. Realmente não sabia não. Entendeu? Certo? Dá pra ver que você é um menino em casa. Poxa, mas... Mano. Não dá, cara. Não dá, um monte de pesquisa. Isso aqui é de pessoas que, infelizmente... Aham. Cara, pensa. Imagina o seu filho doente. Você não tem filho ainda não, né? Não. Mas vamos dizer assim, você tem um filhinho recém-nascido e tá... Precisa ter muito cuidado. Aí chega eu... Passo por, eu tô passando. Passo por, eu tô passando. Ai, cara... Deixa eu falar. Tem problema? É porque tá gravando. Obrigado. Boa sorte. É porque tá gravando. Obrigado. Ó a mão, ó a mão. Puta que o pariu. Puta que o pariu. Caralho, mano. Desgraçou, mano. Ó lá a mão, velho. Tremendo, mano. Obrigado. Obrigado. Põe óleo na corrente também. Ele é bem farpudo. Esse polícia é bem farpudo. Bota óleo na corrente também. Tá meio seca. Deixa o homem sair daí, senão o homem vai morrer de... Não é nem óleo também. Ataque cardíaco, ataque cardíaco. É, galera. Agradecer aí, ó. Obrigado pelo serviço. Cara, que funciona o seguinte. Trata bem que... Que os caras te tratam bem. É, isso mesmo. O moleque falou uma verdade agora. Tava tremendo e tava. Pera aí, mas fala uma verdade. Trata bem, te trata bem. Porque assim, às vezes o cara é enquadrado também. Aí o cara já quer meter a marra, tá ligado? Se ele tiver certo ou não quer meter a marra. Aí senta o cara... O polícia senta a mão na orelha mesmo. Eita, negão. Coisa boa, hein? Fala tu, ó. Coisa boa. Só o cano. Fui o só o cano. É, negão. Você foi de vez, hein? Oxe, oxe. Oxe, que porra é aquela? Aquele cara lá. E a verdade, o que ali, bode? Aquele cara era a polícia? Ah, esse cara passou. Olha esse cara, mano. Que cara louco, viado. E a verdade, o que ali, bode? O cara é um louco, louco. Tem retrovisor não, a moto? Caralho, a moto não tem retrovisor. Esses caras são muito doidos, mano. Mano, pra que que tirou o retrovisor da moto? Eu não vou entender. Só o cano, só o cano também. Só o corte, só o corte, né, negão? Coisa boa, né, só o corte aí, no balão. A veinha passando lá atrás, olhei pelo retrovisor ali. Olha, deu uma olhadinha, vê se tá bonitão. Tá lindão, negão, tá lindão. É, olha lá, olha lá, ladrão, ladrão. Pega, pega. Que chocante, mano. Pega, fila da puta, ladrão lá. Fim de rapariga, rapaz. O cara passou correndo, bandido, negão. Bandido, ele é um louco, mano. Com certeza. É ladrão, moleque. Ih, rapaz. Ih, negão, mas que porra é essa aí, meu parceiro? Desce, caralho. Parou da XRE, mano. Ih, rapaz, deu foi ruim. Ih, sai devagarinho, câmera lenta, negão. Sai quebrando, sai quebrando. Boa, boa, boa. Mete, mete o pé, negão. Caralho. Passou, cara, passou. Eu achei a capinha do vídeo, rapaziada. A capa do vídeo, né? Eu rudo malucarinho, tio. Caralho. A capa do vídeo, né? Dezacê, dá o zero, né? Nem foi com você. Nem foi com você e você mete o louco, né? É, olha lá, o cara fala, tá com medo, né, malandro? É, 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 é o Rafs da XRE, o Rafs. Eita, bora. Ó, ó esse retrovisor, mano, desse cara, viado. Ó o retrovisor desse cara. Eita, eita, eita. Eita, neguinho. Bora, caralho. Bora. Para, para, para. Ih, eita. Para, desliga essa volta. Para, 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 para. Caralho, cara. Caralho, caralho. Caralho, amigo. Caralho, teu foi, ui. Eu ouvi um pipoco ali. Ah, não, mas foi o Cifudeu, né? Eu ouvi um pipoco, mas foi o Cifudeu ali que apareceu. Foi o Gosto quando aparece. Ih, rapaz. Oxi, mas como é que é aqui? Ele tá perseguindo as polícias? Esse aqui tá perseguindo as polícias, esse aqui, ó. Aquele de preto lá, o que você acha? Ahn? É, o jogo virou, não é mesmo? Eita. Eu não aguento não, mano. Eu não aguento não essa linda, mano. A linda ativou o Cristiano Ronaldo. Mano, olha lá. Ativou o Cristiano Ronaldo. Quer ver? Olha lá. Olha lá, quer ver? Ativou ele bem louco. Olha lá. Olha lá. Caralho. Caralho. Caralho, velho, velho. Que puxal escroto, mano. Olha isso, viado. Eita, porra. Caralho, viado. Muito lindo, mano. Voltou, velho. Voltou. Olá, olas. Ele ativou o Cristiano Ronaldo. Ele é hack. Ativou de novo. Duas vezes e meio de dois minutos. Para a rua, para a rua, para a rua. Avenida, avenida. Caralho, caralho. Caralho, as criancinhas correndo. Corre, corre. Mete o pé, mete o pé, negão. Ativa seu Cristiano também. Caralho, o cara pulou aqui, mano. Olha lá. Xinga esse lado. Fica no visual dele aí. Caralho, velho. Mano, é massa ser polícia, né, meu parceiro? Você sai na contramão louco, mano. Tá, vem vira aí. Caralho, isso aqui é muito massa, velho. Tá de bom aí? Vão entrar lá. Para, fila da puta. Polícia passada, engraçado. Mas o policial é doidão, viado. Olha isso. Tem o cara correndo, hein? O pessoal é o cara correndo, velho. O moleque joga no Free Fire Cansadinho Só no Free Fire Ali Tá ligado? Não, Free Fire sim, insano Ah, negão Olha lá, olha O cara quando começa O cara quando tá jogando no celular O cara esquece a vida, o policial passou Olhou pra cara dele, virou, olhou de novo E o moleque tá jogando no tiro O olho do celular, velho, olha lá Tá nem aí pra nada Se tomar um tiro ali Se tomar um tiro na perna Um moleque desse aí, é que perigoso Ai, 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 continua jogando Tá ligado? Ele é um louco O Tropinho, deve ser campeonato, certeza Tá jogando um campo diário Que suco Boa tarde O cara chega O cara chega com uma pistola na mão Tá ligado? O cara já tá assustado Depois que ele olha tudo e revista Boa tarde senhor, tudo bem? O cara falou, não, tô bem Puxi 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 Obrigado Será que vai pegar esse cara, viado? Será que vai pegar ele? Levanta 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 Caralho, pegou o cara Vão na cabeça Viado Como esses caras Mano Os caras tem uma noção De jogo muito boa Mano Como é que esses caras achou Véi Como é que esses caras achou Esse cara Como esses caras achou Esse cara Mano É hack É hack da antena Viado Hack da antena Meu Deus Os policiais usando Hack da antena Negão Mano Eu achei que ele não ia pegar Mas nunca Mas achou o indivíduo Com hack da antena Caralho Deu foi ruim aí, né? Aqui não tem pinote Cruza o dedo Cruza o dedo Cruza o dedo Traz a cabeça Vai pra fora Quer dar uma olhada ali? Você tá pedido em corte Você tá procurado no 5 Você dispensou alguma coisa ali? Hã? Você dispensou alguma coisa ali? Dispensou não Dispensou não Dispensou o que aí? É o raio da antena É telador, tropinha Certeza Vou arrastar ele lá pra fora Lá das motos Foi por aqui Você entrou correndo, filho? Foi por lá Você entrou correndo por aqui Você entrou por lá E aquele vagabundo Falou que não tinha visto Tá vendo, mano? É foda É foda, né, véi? Tipo assim O cara com medo O cara falou que não viu O cara correndo aí, tá ligado? É foda, mano Porque se você fala Você é morto também Às vezes nem tira a razão, tá ligado? Porque se você fala Quando os caras A justiça brasileira é foda Porque se o cara entra Quando dá daqui uma semana É perigoso que os caras tá na rua Então se você der duro O cara sai e te mata, tá ligado? É foda, véi? É foda Embaçado Cara, é muito bem Vou falar pra vocês É muito top assistir isso, tá ligado? É muito top Eu sou muito apaixonado Se você estiver, mano Se você estiver, assim Essas paradas de enquadro Esse trem de polícia Coisa boa mesmo, tá ligado? Vocês podem me mandar Esse vídeo aqui vai estar No canal do Vai estar no meu canal de react Pode ir lá e postar Me ver depois Pra eu escolher alguns Pra eu poder reagir, mano Mas só coisa boa Título bom, tá ligado? Pra eu reagir Pra sempre ter um reactzinho na live, véi Tá ligado? Tipo sim Obrigado.